Oi pessoal, nós estamos aqui para mostrar um programinha para se eu explorar nas aulas de ciência, nas aulas de física. Nós defendemos a educação 4.0, a educação tecnológica e digital. Então é possível usar robótica com temas transversais na aula de física. Por exemplo, aqui nós temos um programinha de um robô que calcula a temperatura, transforma em graus Celsius para graus Fahrenheit. Olá, você sabia que na Inglaterra a temperatura é medida em Fahrenheit? Informe o valor da temperatura em Celsius. Eu vou colocar 50 graus Celsius. Na Inglaterra essa temperatura vale 122 graus Fahrenheit. Então é possível sim, você explorar conceitos de ciências, de física e outras disciplinas nas aulas de robótica. Aqui estão os códigos que o aluno vai fazer, ele vai ter que criar a variável em temperatura Celsius e Fahrenheit. Ele vai ter que aprender a converter para poder criar programação. Essa é a dica da Dogomec, Escola de Tecnologia e Inovação. Esperamos que tenham gostado da dica. Tchau. Tchau. Tchau.